Váqueiro, meu bom váqueiro, é hora de trabalhar, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Váqueiro, meu bom váqueiro, é hora de trabalhar, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Tu sacode o nosso leão, não deixa cair no chão, laça-lhe o couro bravo no Brasil pra matar. Amém. Amém. Amém.